Alô família, aqui é Flávio Pesco, Variedade. Irmãos, estamos aqui ó, mais uma vez. Mais uma vez o pessoal ficando a pé, mais uma vez o pessoal com a mesma empresa iluminada. Olha como é que tá o pessoal tudo esperando aí ó. Mais uma vez passando por esse movimento, mais uma vez o ônibus deixando a pé o pessoal. Já não tem muito ônibus, né? Estamos aí guardando agora, né? A boa vontade desses ônibus que entra ano e sai ano e não muda mais nada. Continua a mesma maneira, os mesmos ônibus, os ônibus antigos, sem ar, sem nada. Então vamos ver até quando, vamos continuar dessa maneira. Até quando o povo de Magé vai ficar passando por isso. Aí agora o pessoal tá vendo? Tem que tá pegando os ônibus, gastando dinheiro no teu bolso, pra poder tentar chegar no teu local, na sua casa, né? Estamos aí, mano. Aqui ó, passarela. Estamos aqui na entrada de Suruí. Tem uma pedreira mais lá na frente, tem a pedreira do outro lado. Aí tem aqui a passarela, ó. O pessoal atravessa aqui. Lá pro outro lado, tem a entrada de Suruí. Entendeu? Tem a entrada lá de Suruí, lá. Aquelas partes de peixe coqueiro, né? Tem a, do outro lado lá, o material de construção. Então, irmãos, até quando vamos continuar dessa maneira? É uma empresa só que tem uma iluminada, que é onde a gente vem de Bebetá, que não tem outra empresa nenhuma pra poder fazer a condução. Quando uma pessoa vem do Rio de Janeiro, já tem outras empresas diferentes, né? Pra você ter opção. Nós, por exemplo, no município de Magé, em Bebetá, nós só temos opção só de uma linha, que é essa iluminada. Nós só temos opção só de uma linha. Aí acontece dessa maneira. A gente já não tem muito ônibus, já não tem muito, né, opção nenhuma. E os que tem, não tem condição nenhuma precária. Quando chove, é uma dificuldade, é água caindo do ônibus, entendeu? A pessoa fica naquela situação difícil. Quando não tem muito condições nenhuma, o barro-condicionado não funciona, entendeu? É uma dificuldade tremenda dentro do ônibus. É uma dificuldade horrível do ônibus, entendeu? E fica dessa maneira. Até quando não vamos continuar dessa maneira, né? As empresas que não esquenta muito a cabeça com as pessoas, né? Muita gente agora ficou aí a pé agora com esse ônibus de Magé, que é uma loucura. Estamos aguardando agora a boa vontade de ter mais um ônibus agora, irmão. Mais uma vez esse ônibus de Magé aí, sem condições nenhuma. Irmãos, compartilhe com esse vídeo, compartilhe com esse canal, ajude o Flávio, peça claridade. Através de você, através da tua ajuda, o canal vai crescer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora, irmão, vamos estar aqui aguardando esses ônibus. Sabe lá a hora que vai passar, irmão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha curtido. Compartilhe, ajude o canal. Aqui quem fala é Flávio Pesca e Verdades. Fiquem com Deus.